Em Cuba, a presidenta Dilma inaugura a primeira fase do Porto de Mariel. A criação do novo terminal vai permitir uma movimentação de um milhão de contêineres por ano. O Brasil financiou grande parte da obra, o que gerou mais de 150 mil empregos por aqui. E veja também, resultado da segunda chamada do Sisu já está na internet. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Fiscalização reforçada em casas noturnas e locais com grande concentração de pessoas. O objetivo é evitar tragédias como a da Boate Kiss, em Santa Maria, há um ano. Estado de Goiás recebe os primeiros caminhões caçamba da segunda etapa do PAC. Até o final do ano, mais de 25 milhões de pessoas do meio rural devem ser beneficiadas em todo o país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Há um ano, um incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, deixou 242 pessoas mortas e centenas de feridos. Para evitar que incidentes como esse voltem a acontecer, já está em vigor uma norma que determina que informações como capacidade máxima de pessoas e a validade dos alvarás de funcionamento estejam fixadas nos estabelecimentos e também nos ingressos ou nas entradas das casas noturnas. A medida é para garantir ao consumidor o direito à informação sobre segurança nesses locais. Boates, clubes, salões de festas, ambientes de concentração de pessoas em busca de lazer e entretenimento. Por isso, o cuidado com a segurança dos frequentadores desses lugares deve ser redobrado para evitar acidentes como o que aconteceu um ano atrás na Boate Kiss, quando pessoas morreram vítimas de um incêndio. As novas regras determinam que informações sobre a capacidade máxima de pessoas e a validade dos alvarás de funcionamento e de prevenção contra incêndios estejam afixadas e visíveis na entrada do estabelecimento. A festa num ambiente público que reúne pessoas e que é comercializada, um ambiente de lazer, ele tem que necessariamente passar por uma vistoria. Ele necessariamente precisa de uma autorização para funcionar. E na medida em que a gente transforma essa autorização em uma autorização obrigatória no ingresso ou em qualquer ambiente publicitário daquela festa, você amplia o controle social. O PROCON é o responsável pela inspeção nas casas noturnas. Os locais que ainda não atendem as regras são notificados e sujeitos a multas que podem chegar a 6 milhões de reais. O não cumprimento das determinações pode ainda resultar na interdição ou suspensão dos serviços. Essas casas que nós encontramos irregularidades, elas têm um prazo de 10 dias para apresentar defesa e mostrando em fotos que realmente todas as irregularidades foram regularizadas. E após essa regularização, aí assim a gente aplica a multa ou não. Mas ela pode, se for rescindente, os fiscais chegarem na casa e realmente eles não tiverem feito as correções, aí sim a casa pode ser interditada. Além da informação sobre a capacidade máxima de pessoas e a validade dos alvarás de funcionamento, o consumidor deve estar atento a outras medidas de segurança. Entre elas, a existência e o tamanho das saídas de emergência. São quatro os sistemas de segurança indispensáveis em casas noturnas. Iluminação de emergência. Sinalização das chamadas rotas de fugas, aquelas placas verdes que mostram o caminho das saídas. Extintores de incêndio, que devem ser de fácil acesso e distribuídos uniformemente, com distância máxima de 20 metros de qualquer ponto da boate. Saídas de emergência. Elas devem ter largura mínima de 1 metro e 10 centímetros, que é o espaço suficiente para duas pessoas passarem ombro a ombro. Subsolos precisam ter duas rotas para saídas de emergência. O corpo de bombeiro fiscaliza todos esses requisitos e caso haja alguma irregularidade, alguma exigência, o corpo de bombeiro notifica o local para corrigir aquela exigência. Notificação, em geral, o usuário tem de 5 a 30 dias para corrigir a irregularidade. Vencido esse prazo, o corpo de bombeiro retorna ao local. Caso persista a irregularidade, é emitida uma infração, uma multa. Isso é o valor pecuniário. Após o vencimento da multa, que em geral varia de 45 dias, o corpo de bombeiro retorna ao local para conferir se foi paga a multa e se foi corrigida a irregularidade. Não corrigida novamente, é uma segunda multa em dobro com o valor da primeira multa. Após o vencimento da segunda multa, se caso permaneça a mesma situação, o corpo de bombeiro interdita o local. Fernando é um dos proprietários de uma casa noturna em Brasília, no Distrito Federal. O clube atende a todos os requisitos legais de segurança e vai além. Tem mais extintores do que o recomendado. Sofás e revestimentos são feitos de material que não pega fogo. Saídas de emergência têm mais que o dobro do tamanho mínimo recomendado. Tudo isso, segundo o empresário, traz segurança e conforto para o consumidor. Quanto mais tranquilidade a gente puder oferecer para o nosso cliente, melhor. Eu acredito que o nosso próprio cliente, ele leva isso para fora do nosso estabelecimento, para outros clientes que ainda não conhecem a casa e vão ter interesse de vir conhecer a casa, não só pelo ambiente de entretenimento, mas por toda a segurança, qualidade e conforto que a casa também oferece. Lembrando que os consumidores podem denunciar ao corpo de bombeiros de cada estado os estabelecimentos que não estejam atendendo aos requisitos mínimos de segurança. Depois de fiscalizadas e notificadas, as casas noturnas ficam sujeitas à multa. Em caso de reincidência, os locais são interditados. E desde que aconteceu a tragédia em Santa Maria, o Ministério da Saúde acompanha as vítimas e familiares do incêndio. No ano passado, foram R$ 1,6 milhão para dar assistência às vítimas da tragédia. Os recursos foram para a compra de equipamentos e serviram também para a contratação de 34 novos profissionais de saúde, entre assistentes sociais, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos e psiquiatras. Investimentos de R$ 75 milhões vão ajudar no esclarecimento de crimes violentos. A ideia é capacitar e qualificar os órgãos de perícia criminal do país. Para se chegar a provas técnicas que podem apontar culpados, a ciência e a tecnologia dão suporte, muitas vezes, decisivo à lei. É a perícia. Neste laboratório da Polícia Civil de Brasília, vestígios de DNA encontrados no local do crime, são analisados. O sangue da vítima de um homicídio, por exemplo, é comparado com o do suspeito pela morte. A operação consome cinco etapas e tem um tempo de duração médio de até três dias. Enquanto este laboratório é uma referência no Brasil e fornece material para um banco de dados de DNA que já identificou 62 estupradores em série aqui no Distrito Federal, A realidade é bem diferente em outras regiões do país. Principalmente em pequenas cidades do interior, não existe sequer equipamentos para os peritos trabalharem. É por isso que está em execução no país o programa Brasil Mais Seguro. No ano passado, foram R$ 75 milhões em investimentos. O dinheiro é para qualificar a perícia em sete áreas, entre elas crimes violentos, medicina legal e reconhecimento de criminosos pelo DNA. Além da compra de equipamentos, o programa também criou um padrão nacional para a realização de perícias no país. Essa prova técnica vai ficar mais robusta com os procedimentos operacionais padrão, ao mesmo tempo referendada por padrões nacionais e internacionais e com maior impacto na justiça. O programa Brasil Mais Seguro também tem outras ações. Capacitou no ano passado mais de 1.200 peritos e vai implantar dois centros de referência em perícia no país. Um no Distrito Federal e outro no Rio Grande do Sul. Nós temos a perícia como elemento fundamental para a investigação e temos a investigação como elemento fundamental para a persecução criminal. e garantir ao cidadão que aquele que comete o crime tem que ser punido. Então, a impunidade se quebra através desse ciclo. Então, nós estaremos incentivando cada vez mais a perícia no país. O resultado da segunda chamada do Sisu, sistema de seleção unificada, já está na internet e no site do Sisu. Os estudantes convocados têm do dia 31 de janeiro até o dia 4 de fevereiro para fazer a matrícula. Os candidatos não selecionados nas duas primeiras chamadas podem participar da lista de espera. Nesta primeira edição de 2014, o Sisu oferece 171 mil vagas em 4.700 cursos de 115 instituições públicas de educação superior. O sistema seleciona estudantes com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio. O cronograma completo do Sisu pode ser acessado na internet. A partir do dia 2 de novembro deste ano, quem fizer ligações de celular nas áreas com DDD de 91 a 99, que compreende aos estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Amapá e Roraima, vai ter que acrescentar o dígito 9. A partir do dia 2 de novembro deste ano, quem fizer ligações de celular nas áreas de DDD 91 a 99, que compreendem aos estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Amapá e Roraima, vai ter que acrescentar o 9 na frente do número discado. A medida dá continuidade à ampliação de linhas de celulares na região, a exemplo do que já ocorreu em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Vai haver um período de adaptação. Após esse período de transição, as chamadas com oito números não vão ser mais completadas. De olho na transparência das informações, o portal de dados abertos, lançado em maio de 2012, mostra indicadores de educação e gastos governamentais. No ano passado, cerca de 210 mil pessoas acessaram o portal, um crescimento de 90%. Entre os dados mais acessados, estão o portal de convênio do governo federal, o SICONV, responsável por gerenciar as transferências voluntárias da União. Em segundo lugar, o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, que recebeu cerca de 22 mil acessos. Outros destaques foram os dados sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, a destinação do lixo domiciliar e os dados sobre a população economicamente ativa. Hoje, o estado de Goiás recebeu máquinas e equipamentos da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. As motoniveladoras, retroescavadeiras e caminhões caçamba beneficiam principalmente a agricultura familiar. Até o final deste ano, a estimativa é que a entrega dos equipamentos atinja cerca de 25 milhões de pessoas do meio rural brasileiro. Hoje foram entregues ao estado de Goiás os primeiros caminhões caçamba da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. Ao todo, 47 municípios goianos com até 50 mil habitantes receberam um caminhão caçamba como este, o que beneficia cerca de 154 mil moradores da zona rural. 21 mil famílias de agricultores familiares vão contar com as novas máquinas para ajudar na revitalização de estradas vicinais e no escoamento da produção. Isso é de grande importância ao município, porque temos hoje no nosso município 840 produtores rurais, sendo 320 produtores pequenos produtores. Então, não basta só produzir, temos que escoar essa safra. Nessas estradas vai passar o ônibus escolar, vai passar a ambulância do SAMU, vai passar o material de construção do Minha Casa Minha Vida. Então, todas as necessidades de uma comunidade passam por essas estradas. Então, na realidade, é uma parceria do Governo Federal com as prefeituras para fazer um grande programa de mobilidade rural. Todos os municípios goianos com menos de 50 mil habitantes já foram contemplados com máquinas do PAC-2. Até agora, Goiás já recebeu 285 equipamentos, sendo 226 retroescavadeiras e 59 motoniveladoras. E ainda este ano serão entregues mais 346 máquinas para o Estado. O investimento total deve passar de 177 milhões de reais. O Governo Federal já entregou até agora, dentro do PAC, mais de 10 mil maquinários para as prefeituras do país, atendendo 83% da população brasileira que mora no meio rural. E até o final de 2014, todos os municípios brasileiros com até 50 mil habitantes vão receber equipamentos, totalizando mais de 18 mil equipamentos distribuídos. O PAC tem obras grandes, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, grandes obras nas cidades médias e grandes cidades para a mobilidade urbana. Mas também pensou nos municípios menores para fazer esse programa de mobilidade rural que as máquinas vão permitir cuidar melhor das estradas vicinais. O município goiano de Corumbá, a 130 quilômetros de Brasília, recebeu um caminhão caçamba entregue hoje pelo Governo Federal. A cidade já havia recebido uma retroescavadeira e uma motoniveladora pelo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. Os equipamentos estão fazendo a diferença para os produtores rurais da região. Antes da chegada dessas máquinas aqui no município, muitas obras estavam atrasadas, como, por exemplo, as de recuperação de estradas utilizadas por produtores rurais para escoar a produção. Agora, todas as obras estão em dia. Segundo o secretário de infraestrutura da cidade, os atrasos nas obras chegavam a 30% e freiavam o desenvolvimento do município. Ajuda lá na recuperação também das bacias, da questão para estar recolhendo a água, que muitas vezes dá chuva, vem estragar as estradas, e também proporcionar o crescimento lá do produtor, junto à questão da silagem, na produção de silagem, e também na produção de leite, que é muito utilizado esse equipamento. Apenas em Corumbá, os equipamentos vão beneficiar 840 produtores rurais. Em todo o estado de Goiás, mais de 280 equipamentos já foram entregues aos municípios com menos de 50 mil habitantes. O mesmo aconteceu em todos os outros 5 mil municípios brasileiros, com a mesma faixa de população, o que beneficia cerca de 25 milhões de pessoas. O Plano Brasil Agroecológico, que vai incentivar a produção de alimentos orgânicos no país, vai começar a ser implementado este ano, com investimentos de 8 bilhões e 800 milhões de reais. Este é um dos assuntos de hoje do programa Avanços e Desafios, que vai ao ar logo mais às 8 da noite, aqui na TV NBR. E o entrevistado desta noite é o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. É a primeira vez na história que o Brasil faz uma política dessa natureza. São 10 ministérios envolvidos. Então, tem um conjunto grande de ações. Nós vamos agora executá-lo, porque ele foi lançado em final de outubro praticamente. Ele é um plano que vai até 2015, prevê 8 bilhões e 800 milhões de reais de investimentos para estimular a produção de base agroecológica ou orgânica, seja do extrativismo, seja do agricultor que produz orgânicos, e também estimular o consumo desses produtos. O que se produz hoje de orgânico no Brasil vem de tudo. A falta de produto no mercado. Isso deve, inclusive, que para o consumidor o preço seja um pouco mais elevado. Nosso objetivo é ampliar o número de agricultores que tenham certificação de produto orgânico. Nós queremos chegar até 2015 com 50 mil agricultores tendo certificado de produto orgânico de acordo com as normas que existem no nosso país para certificação de produto orgânico. Depois de participar do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, a presidenta Dilma Rousseff está agora em Cuba, onde conheceu hoje as instalações do Porto de Mariel, que fica a 50 quilômetros da capital Havana. O Brasil financiou grande parte da obra. O investimento serviu para a contratação de bens e serviços de 400 empresas brasileiras e gerou mais de 150 mil empregos aqui no Brasil. O terminal marítimo teve a primeira fase da ampliação inaugurada nesta segunda-feira. A obra é realizada por uma empresa privada brasileira. Contou com o financiamento do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, de mais de US$ 800 milhões. Outras centenas de empresas brasileiras participaram do empreendimento por meio da exportação de serviços e bens fabricados no Brasil. A zona, que foi criada na região do Porto de Mariel, é uma área equivalente a 450 quilômetros quadrados, que vai contar com toda a infraestrutura adequada para receber empresas de alta tecnologia. A presidenta Dilma Rousseff destacou a importância da parceria Brasil-Cuba. O Brasil quer tornar-se parceiro econômico de primeira ordem para Cuba. Acreditamos que uma maneira de estimular essa parceria é aumentar o fluxo bilateral de comércio. São grandes as possibilidades de desenvolvimento industrial conjunto. Por exemplo, nos setores de equipamentos para a saúde e de medicamentos, vacinas, nos quais a tecnologia de ponta é dominada por Cuba. A presidenta Dilma adiantou que na segunda etapa de modernização do Porto de Mariel, o Brasil vai financiar outros US$ 290 milhões para implantar a Zona Especial de Desenvolvimento Mariel. Será mais uma oportunidade para empresas brasileiras se instalarem em Cuba e um incentivo para ampliar a troca comercial entre os dois países. Dilma Rousseff também falou da importância da parceria entre Brasil e Cuba, que já trouxe para o Brasil 5.378 profissionais cubanos para trabalhar no programa Mais Médicos. Quero também aproveitar esta oportunidade para agradecer de público ao governo e ao povo cubano pela enorme contribuição ao sistema brasileiro de saúde por meio do programa Mais Médicos. A participação dos médicos cubanos é amplamente aprovada pelo povo brasileiro e é uma prova efetiva do espírito de solidariedade e cooperação que preside a relação entre os nossos países. Nos últimos 10 anos, o comércio entre Brasil e Cuba aumentou em quase 7 vezes. Passou de cerca de US$ 90 milhões para mais de US$ 620 milhões. E depois de participar da inauguração do Porto de Mariel, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com o presidente de Cuba, Raul Castro, no Palácio da Revolução. Durante o encontro, os dois presidentes discutiram cooperação comercial entre os dois países. Amanhã, também em Cuba, a presidenta Dilma participa da segunda cúpula da comunidade de estados latino-americanos e do Caribe, a CELAC, que discute temas ligados à cooperação regional. E estudantes brasileiros que fazem medicina em Cuba estiveram ontem em Havana com a presidenta Dilma Rousseff. Os estudantes aguardavam com flores a chegada da presidenta Dilma Rousseff ao hotel. Eles se formam ainda neste semestre pela Escola Latino-Americana de Medicina e pretendem participar no Brasil do programa Mais Médicos. Nós viemos aqui em nome dos 350 estudantes de medicina que estão completando o sexto ano de medicina aqui em Cuba. E a gente veio agradecer a ela principalmente pelo programa Mais Médicos, pela possibilidade de atender a população carente do Brasil, que é a que mais precisa mesmo da área da saúde e também pela oportunidade de a gente poder estar participando nesse projeto assim que graduados em julho desse ano, se tudo for possível. Os estudantes também solicitaram à presidenta Dilma uma reunião com alunos brasileiros de medicina em Cuba sobre o programa Mais Médicos. E no programa Café com a presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff falou do sonho da casa própria e disse que por meio do programa Minha Casa Minha Vida, um milhão e meio de famílias já conquistaram uma moradia. Além dessas casas que já foram entregues, nós já contratamos a construção de mais um milhão e setecentas mil casas por todo o Brasil. Só no meu governo, nós contratamos até agora a construção de dois milhões e duzentos e quarenta mil casas. Muitas delas até já foram entregues. Mas não paramos por aí não. Até o final de 2014, nós vamos contratar mais quinhentas e dez mil casas e cumprir a nossa meta de dois milhões e setecentos e cinquenta mil casas contratadas até 2014, portanto, somente no meu governo. As condições do financiamento variam de acordo com a renda da família, porque a gente dá um apoio maior a quem precisa mais, a quem tem mais dificuldade de comprar sua casa própria. Quem tem renda familiar de até mil e seiscentos reais por mês vai pagar uma prestação de cinco por cento da renda. Começam a ser pagos amanhã os benefícios do Bolsa Família para os cartões terminados com o número sete. Quem é beneficiário do programa, já recebeu o cartão e cadastrou a senha, pode sacar o benefício em qualquer um dos canais da rede de atendimento da Caixa Econômica Federal. A Caixa tem um serviço de atendimento ao cidadão para quem tiver qualquer dúvida sobre o pagamento do Bolsa Família. O calendário completo de pagamento está disponível na página da Caixa Econômica na internet. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.